Agora eu quero saber de você algo muito íntimo. É, mas eu vou explicar. Quando o assunto é felicidade, tudo é muito relativo, não é verdade? Até porque o que lhe deixa feliz pode causar infelicidade a quem está exatamente ao seu lado. Isso pode ser em casa, no trabalho, seja nas suas relações interpessoais. Bom, essa tal infelicidade é onde mora o problema e pode ser o estopim para problemas emocionais que podem causar sérias consequências em nosso dia a dia. E digo isso porque uma pesquisa feita e divulgada pela imprensa nacional revelou, olha só, que Alagoas é o segundo estado no Brasil onde as pessoas se sentem mais infelizes. Você é infeliz? Bom, o assunto é complexo e pede a presença dela, claro, da nossa psicóloga Solange Gostafferro. Está na hora da Pausa do Café. Pausa do Café chegando. A gente sempre contando com o apoio dela, a doutora Solange Gostafferro, ainda pela internet. Cadê ela? Cadê a doutora Solange Gostafferro aqui conosco? Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa conexão agora. Já está aqui a doutora Solange Gostafferro, minha blogueirinha preferida. Bom dia, prazer em vê-la. Bom dia, bom dia, Thiago. Bom dia a todos que nos assistem. Doutora Solange, primeiro eu preciso saber de você o seguinte. Lhe surpreendeu essa pesquisa? Muito, bastante, né? Porque a gente tem ideia que estados onde são, existe praia, existe mais divertimento, existe uma vida ao ar livre e acredita-se que as pessoas sejam mais felizes, né? Me surpreendeu com certeza, mas ao ler a pesquisa, a gente encontra ali a resposta disso, né? Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Qual é então a correlação? O que é que tem causado e deixado o alagoano mais infeliz? Então, eu acho que todo esse ano a gente viveu um ano, está vivendo ainda, um ano de muita insegurança, né? Insegurança financeira, insegurança do nossa base, né? O ser humano, ele tem bases que ele necessita e a principal dela é a subsistência. E quando a gente passa por uma pandemia dessa, um ano e meio já, onde os empregos sumiram, e também quem está empregado, está com medo de perder o emprego, certamente causa nas pessoas um estado de infelicidade. Porque assim, ficar sem sua base, que é a subsistência, é muito complicado. E você trabalhar com medo também de perder esse trabalho, também é muito difícil. Então, assim, isso causa certamente uma infelicidade, uma tristeza, uma desmotivação, não é? E aí pode sim acarretar o que você falou, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Tudo isso pode vir em decorrência disso. Porque o ser humano precisa de subsistir, né? Da sua base. Então, ele precisa de um trabalho digno, honesto, satisfatório, e que ele possa ter tranquilidade para fazer isso. E a gente vê que em Alagoas... E são fatores, me permita, doutora Solange, são fatores aí externos que muitas vezes estão fora do nosso controle, do nosso alcance, né? É um problema, muitas vezes, que a solução não está agora, nesse momento. Depende aí da junção de várias coisas, né? Isso. Exatamente. E por conta disso, Tiago, por não estar em nosso controle, é que nós devemos nos cuidar, né? Nós devemos fazer coisas que nos ajudem a enfrentar. Porque o que eu não tenho controle, eu tenho que me ajudar a enfrentar essa situação. É preciso reagir, né? Preciso reagir. Eu preciso... Então tá, eu preciso ver... Porque, assim, a pessoa que está empregada, ela está com medo de perder o emprego. E a pessoa que está sem emprego e está com medo de não achar emprego, porque não tem as competências necessárias. Então, a gente tem que fazer essa pergunta, né? O que eu preciso melhorar nas minhas competências para conseguir esse tão sonhado trabalho, né? E o que está empregado precisa se conscientizar que tudo pode acontecer, não está sob o seu controle, mas que ele tem que ter competência para desempenhar bem aquele trabalho. É a tal da roda gigante da vida, né? Exatamente. Então é importante, Tiago, a gente ter autocuidado. Isso é o mais importante. Ter o nosso físico cuidado. Então, fazer atividade física, que isso vai melhorar a nossa cognição, a nossa emoção, né? Fazer coisas que nos dê prazer. Então, assim, tipo, não tem como a gente controlar quando isso vai acabar, quando não vai. Então, vamos esperar com calma, né? E preencher esse tempo onde eu possa melhorar. Porque, assim, a gente entende também, Tiago, que o emprego, ele existe. Mas ele também precisa ter pessoas competentes. Então, vamos aproveitar se eu estou desempregado. Vamos ver se eu consigo um curso de graça na internet. Hoje tem tanta coisa aí. E tem muito, né? Então, se melhorar, né? Porque a situação toda que nós estamos vivendo está difícil para todo mundo. Mas também sabemos que ela vai passar. Não dá para fazer como aquele velho personagem de desenho animado, que agora não me falha a memória o nome dele, mas que quem é jovem há mais tempo como nós vai lembrar, que ele dizia assim, ó vida, ó céus. Ficar a vida inteira ali se lamentando, né? É, então, a gente tem que reagir a isso. Então, eu acho que Alagoas sofre muito, porque, assim, nós vivemos bem, a nossa economia vive muito do turismo, dos restaurantes, das pousadas, enfim, né? Isso gera uma gama de empregos muito grande. Muita gente ficou desempregada, né? Eu acho que o que depender de nós, do nosso esforço, ele tem que ser feito, né? E aí, o resto é consequência, o resto é a gente respirar fundo, reagir a tudo isso e colocar um sorriso no rosto, né? Porque, aliás, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, mesmo na dor, no sofrimento, é continuar sorrindo, né? É, e procurar se ajudar, né, Tiago? Ter um... ver sua história do passado, quanto que você já ganhou, quanto que você já cresceu, né? E fazer projeções para o futuro, sempre é isso que a gente precisa fazer. Com certeza. E ter autoconhecimento para gerenciar essas emoções. Tem dia que a gente vai estar mais triste? Vai. Sim, tem. Com certeza. Mas nós não podemos deixar esse estado viver com a gente o tempo todo. Exatamente, exatamente. Doutora Solange Gostar Ferro, olha, de uma coisa eu tenho certeza absoluta, felicidade é o que não falta aqui nesse programa, sobretudo quando tem a sua presença, viu? Ai, gratidão, viu? Gratidão mesmo. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser, tá? Se Deus quiser, gratidão à TV, a você e a todos. E olha, quero dizer para os nossos telespectadores, nós estamos recebendo várias sugestões de temas, de pautas para a doutora Solange, podem mandar as pautas, as sugestões, que a gente vai trazer aí aos poucos, né, nosso papo cabeça, porque eu sou um apresentador terapeutizado, né, toda quinta-feira a gente tem essa terapia aqui, ainda online, e muito em breve, presencial aqui no estúdio. Obrigado, viu, doutora? Tchau!